You are now listening to the hardest producer with the hardest beats on the edge of the menace Ah, uma situação complicada com a justiça Complicou O Ronaldo, me diz uma coisa Foi a primeira vez que você se meteu nessa parada, o Ronaldo? Foi, foi, foi Primeira vez que você é preso? É, não Três outras vezes? Já se anunciar ali na zona norte, na zona sul Quando você era menor? Quando eu era de menor Qual foram as razões, hein, Ronaldo? Um 5x7 Você tem uma tatuagem aqui no peito Hum? 5x7 Que onda é essa, meu irmão? Um 5x7, cara O símbolo do código penal Que significa roubo É verdade, mas... E tu lá, um ladrão? Seu símbolo, você acha se você se acha um ladrão? Não É, você é tatuagem? Drama, hein? É uma tatuagem aí, rapaz É uma tatuagem que é minha Colocou ela por quê? Porque eu quis Tem uma razão Ninguém coloca uma tatuagem, mas simbolizando o quê? Que você é ladrão ou porque você gosta desses números aí? Porque eu dou valor número 5x7 Que onda é essa, meu irmão? Eu tive que carregar a lupa do cara, meu irmão Tá preocupado com a prisão? Mais ou menos, meu irmão Mais ou menos, né? Ninguém não sabe o que vem daqui pra frente, não Meu filho, é É, dois meses Pai, você tem que ficar cuidando a mulher, né, da filha Vou fazer eu sair dessa vida de crime Pobá, é bagulho doido, eu também, aí, pá Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim O homem macaco que não tem alma e nem coração Brincando com algo Querendo me pegar Se esse cara me pega, ele vai me matar O homem macaco que não tem alma E meu coração, meu irmão Já se voltou e estourou na escuridão Se esse cara me pega, ele vai me matar Não finda no niggas that come and kill you on the common But only is dancing bigger than the pound Go out to the grammy, but pull it, you find me Fuck up, I'ma flip it I got bitches, pull up and they get it I got niggas that's counting for digits Say you make you a lot of new money Know some killers, pull off in the end of rap It's C.T.D.D.D. pull off and they kill it, baby Cola feel it, feel like gon' feel it, baby Liggas up in the bank, we gon' drill it, baby Fuck, we gon' kill it, baby Get it, I got bras, yeah, I get it I got cars, yeah, I shit it It's how I live, did it all for a ticket And I flood the bombs when he spend it And Bobby gon' trim it Chant the dawn, doin' bit